Hoje vimos uma equipa com alguns valores de equipa ganhadora, uma equipa que quer melhorar, que quer sofrer, que tem um compromisso e um espírito que ajuda para poder reacionar e poder ganhar o jogo. Parabéns para a Eslováquia, foi um muito bom jogo, mas estou muito, muito satisfeito com uma performance da nossa seleção, de poder ganhar os cinco jogos, porque não foi um jogo de um ponto de vista técnico muito bom, mas tivemos alguns valores que, como treinador, gostei muito. E agora é um jogo para analisar, precisamos de jogos assim, eu preparei um jogo com exigência táctica para os nossos jogadores, para poder crescer e ajudar a que podamos estar mais preparados para ir à frente. Ganhar é importante, é o mais primordial, mas jogar bonito é muito importante para nós também. É um processo. Agora, no futebol moderno, no futebol internacional, não há jogos fáceis, porque a informação é clara, todas as equipas podem preparar os jogos de uma forma muito boa e nós precisamos de um tempo de trabalhar juntos. Quando é um selecionador, precisa de ter constância que os jogadores podem jogar jogos assim, por isso é importante não trocar 15 jogadores em cada convocatória. E é um processo, é o gosto de valores para ser parte de uma equipa ganhadora, os valores de entrega, sacrifício, disciplina e depois o teu talento. E aí Obrigado.